Fala aí pessoal, aqui é o Saga, trazendo pra vocês a build 267 do Yuzu World Access Trazendo agora o playable Crash Team Racing O jogo tá quase lá, quase lá chegando no desempenho ideal Um, quase, um, quase Um, quase Não entendi muito bem como é que é o dash disso aqui não Acho que é muito confuso esse jogo ainda Eu não acho esse jogo nem perto de Mario Kart isso aqui, tá? Só pra avisar quem fala isso aí, não chega nem perto de Mario Kart Jorabilidade Não sei de onde tirar essa ideia Mandar o tubo aqui, nossa É uma coisa Sofrível Chegar em primeiro então é fora de cogitação esse jogo por aí E... O cara é completamente horrível essa jogabilidade. Está certo que está a 20 fps, mas o controle do kart é pavoroso. Bom, é isso pessoal, eu queria trazer só para vocês o gameplay desse jogo que agora está jogável. Está aceitável o desempenho dele. Lembrando que vocês tem que ir lá na configuração em sistema, na aba da boxcatch, tem que ir lá e desabilitar a boxcatch lá. E no áudio tem que desligar o real-time áudio, senão o jogo não roda. O jogo vai crashar, vai travar e você não vai conseguir jogar. Tá bom? Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.